Salve pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Rafael Delerri, ele mora lá na Nova Zelândia e ele é um dos desenvolvedores do Porteus, Porteus Linux, que é base Slackware. Então, minha cara de sono aqui, porque acabei de acordar praticamente, é 8 horas da manhã, lá é 1 hora da manhã mais ou menos. A gente vai bater um papo com ele. E Rafael, salve! Fala aí, cara, beleza? Começamos aqui o nosso bate-papo, está falando para a galera aqui que estou com cara de sono para caramba. Está confuso aqui de nem sei quantas horas, 15 horas, sei lá, coisa doida. É, porra, aqui é 8h50 e deve ser o quê? Uma e pouco já. É, vai dar uma da manhã agora. É, uma da manhã. Agora acertei o teu nome, Rafael Delerri. É, agora é francês, né? Sobre o nome francês. O nome francês, massa. E, cara, antes de começar aí, perguntando como tu começou com o Linux, né? Começou nessa jornada. O que tu foi fazer em Nova Zelândia? Programar alguma coisa assim, não? É, eu estava meio satisfeito com a vida no Rio, cara. Eu sou do Rio, né? E eu queria tentar uma coisa fora do Rio. E acabou que um amigo meu falou que eu ia para Nova Zelândia. Gostou muito e tal. Passou só um mês, mas eu fico encantado. Me mostrou as fotos e eu fiquei fascinado. E aí eu vim para cá por um mês como turista também. Fiquei fascinado. Falei, pô, tem que tentar morar aqui. E aí, no ano seguinte, teve aquela crise da Petrobras lá em 2016. Um monte de gente foi demitida. Eu tinha um contrato com a Petrobras. Foi demitido também. E aí, já que não tinha nada a perder, resolvi vir com a minha namorada para cá. E cá estou até então, desde 2017. Um tempão, né, cara? E se habitou com o fuso aí, tipo, de boa ou no começo foi só não? Para falar com o pessoal do Brasil é complicado, né? Mas manda mensagem aqui, manda mensagem ali, está tranquilo. É, quando você está acordadão aí, a gente está dormindo, basicamente aqui, né? É, pois é. Fuso bem, bem diferentão, né, cara? Mas é isso, tem que tentar, né? Oportunidade. Quem é programador, principalmente, aí deve, né? Tem que ter espaço em todo lugar do mundo, né? É, exatamente. Tem essa parcialidade, né? O programador tem essa versatilidade aí de estar em qualquer lugar e sempre estar precisando, né? Empresas grandes, eu tenho bastante amigo aí que saíram fora do país e estão como hoje estão se dando bem aí fora, cara. Bem legal. Esse que é o bacana. E, cara, conta um pouquinho da tua história aí, como tu começou com o Linux, por onde tu começou, qual distribuição, o porquê também. Ah, cara, então, eu ganhei meu primeiro computador quando eu tinha 13 anos e veio com Windows, evidentemente, né? E aí eu fiquei usando o Windows, fui vendo a evolução, né? Windows 3.1, 3.1, de 95, de 98, Windows XP, aí eu achei, pô, Windows XP é um sistema bom, né? Na época eu gostei, assim, não sei, bem mais estável, com 98 e tal, tinha seus méritos. E aí depois do XP, né? Veio aquele fiasco lá do Vista e aí eu acho que o pessoal ficou com um pouco de medo, assim, né? O que vai ser da Microsoft e tal? Sim. Desde em quando eu testava uma distribuição ali live e tal, mas como eu ainda jogava muito, era muito preso a essa coisa de jogos e tal, não embarcou, sabe? A coisa do Linux. E aí quando saiu o Windows 7, eu continuei usando o Windows XP, até que a NVIDIA parou de fazer driver, eu comprei a pack de vídeo nova e a NVIDIA parou de fazer driver e não funcionava no XP, eu tive que fazer update para o 7. E aí finalmente eu cheguei à conclusão de que um dia eu ia ter que abandonar o 7, porque o Windows 8 já estava lá, já estava pronto, já estava, o pessoal já estava usando e eu achei muito ruim o Windows 8, né? Pesado, né, cara? Pesado, é. Pesadaço. E assim, o Windows 8, cara, ele teve uma virada, assim, no modelo de negócio da Microsoft, que foi o primeiro sistema que, em vez de ela ganhar dinheiro somente com a venda do sistema, ela fazia dinheiro através da coleta de dados, né? E eu fiquei muito preocupado com isso. E aí foi então que o amigo meu falou, cara, por que você não testa essa distribuição aqui? Porque ela tem a sua cara. Você consegue fazer com que ela sempre seja, sempre que você botar, ela é fresh, né? Ela é imutável. Nunca tinha ouvido falar e tal, então é um tal de Porter. E aí, cara, foi amor à primeira vista mesmo, assim, comecei usando, eu já estava, já tinha sido demitido. E aí eu tive esse período entre a demissão e a viagem para Nova Zelândia, foram tipo três meses. E aí eu debrucei, assim, em cima desse troço para aprender e comecei a contribuir. Antes de vir para Nova Zelândia, eu já estava contribuindo. Sim. Ah, tu começou, então, com o Porteus, já? É, que é baseado no Slackware. Porra, então, já de início, já pegou uma distribuição que, apesar que é mastigada, né? Ela é base Slackware, né? Tem aquele jeitinho base Slackware. Pô, tu começou bem, então, cara? Não, eu comecei punk, difícil, né? Não há uma distribuição fácil, não. Não tem gerenciador de pacote, a comunidade é muito pequena, né? Se você googlar as coisas, não é igual, né? O Ubuntu e tal, essas coisas que você acha fácil. O Porteus, ele usa o Slack PKG e o PKG Tools, né? Ou usa mais alguma ferramenta deles mesmo? É, cara, então, a gente evita usar esse gerenciador de pacote porque, primeiro que não resolve dependência, né? Os gerenciadores de pacotes Slackware, né? E depois que a gente usa módulos na XM, que é como o Porteus normalmente funciona, então, você tem que baixar o pacote do Slackware e converter para o módulo, para poder usar no Porteus, né? Sim. Então, acaba que a gente não usa muito esses caras aí que você falou. A gente usa mais o... A gente monta os módulos mais críticos já para o usuário, tenta disponibilizar o básico junto com dentro da ISO e o que não der, a gente coloca como bundle, que você pode baixar. E tem as coisas lá no fórum também, que a gente tenta montar módulos no fórum e tal. E se você não encontrar nada disso, é realmente problemático. Você tem que buildar na mão, é um negócio mais complicado, assim. Não é uma distribuição muito fácil em alguns aspectos. É. Eu comecei com o Slackware em 2005. E eu também... 2005, não, perdão, 2008. Eu comecei com o Debian e depois, em 2008, eu passei para usar o Slackware. Eu fiz a mesma coisa, cara. Deburucei estudando, 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 para tentar atender a distribuição, porque ela é uma distribuição bem... Bem diferente, né? Não. Ela não é... Sei lá, é diferente de toda distribuição que a gente tem, cara. Não sei porquê, mas o Patrick lá faz um trabalho massa, né? O cara é um... Porra, quase um deus, né? O cara faz o negócio todo sozinho. É inacreditável. Inacreditável mesmo. E várias portas ele mantém, né? Várias arquiteturas e tal. E o Porteus usufruiu bastante, né? Uma distribuição que ela está bastante tempo já no ar, né? Sim, pois é. Quando eu comecei, o cara que mantinha ela principal já não era o criador. Então, assim, são várias gerações de pessoas que vão fazendo manutenção no pós. Para ser sincero, eu nem sei quem criou, cara. Pois é, cara. Ela não tem muita informação nesse sentido, assim, sabe? Eu também dei uma pesquisada, mas nem um ano eu sei também. Pelo menos eu não encontrei, né? Mas é bem antiga, cara. Ela tem, eu diria, uns bons 10 anos. Engraçado, né? Eu vou falar a Rafa aí para facilitar. Engraçado, Rafa, que acontece o seguinte. O cachorro está doido aqui, cara. Acontece o seguinte, cara. As distribuições baseadas em Slackware, Se tu ver, tem anos de estrada, né? Tem também o Zen, ou o Zen, não. O Zen Linux. O que é o Zen Linux? Também é uma distribuição que é bem antigaça, né, cara? Esse aqui é base Slackware, né? Sim, sim. Bom, o Slackware é a distribuição mais antiga que ainda está em vida ainda. É, muito... Desde 93, né? O Debe, eu acho que tem dois meses, se eu não me engano, de diferença ali. Mas o Slackware é o mais antigo em desenvolvimento ainda. E, cara, hoje o que tu faz como Debe? Hoje tu é desenvolvedor do Porteus, né? Primeiramente, antes de falar o que tu faz ali como desenvolvedor, como tu surgiu a oportunidade, a ideia de ser um desenvolvedor do Porteus? Qual que foi o primeiro arranque, assim? Foi o seguinte, o Portas, ele vinha com alguns desktop environments, né? Era o XFCE, o KDE, é... Já não me lembro mais, cara, que eu acho que vinha na época que eu usava. É, hoje tem uma porrada, né? Cinema. É, hoje tem oito, né? Mas ele não tinha o LXDE, que eu sabia que era o mais rápido de todos. E eu queria muito. E aí eu comecei a investigar como fazer isso, e acabei descobrindo que o LXQT tinha chegado, e era o substituto do LXDE e tal. E aí eu pedi ajuda no fórum, pra ver se alguém podia disponibilizar um módulo do LXQT, e o cara lá, que era o... Digamos, o principal desenvolvedor lá, os primórdios, ele falou, cara, eu não tenho condição de fazer isso, eu tô muito ocupado e tal, mas eu dou toda a força pra você fazer. Meio que deixou na minha mão, assim, ó. Faz por você mesmo, eu não tenho como te ajudar muito, assim. E foi aí que naqueles três meses que eu te falei, né, entre... Quando eu fui demitido na minha viagem pra Nova Zelândia, eu me debrucei e eu... Pô, dei um jeito, cara. Em dois meses eu tava com o módulo do LXQT funcionando no Portos, assim, eu fiquei super feliz. E aí o cara também ficou assim, né, tipo, pô, maneiro, o cara conseguiu fazer o negócio, sendo que ele nem sabia usar Linux até há pouco tempo. Então, em poucos meses, eles já me convidaram pra zona VIP do fórum, pra contribuir com o repórter de bug, pra montar o módulo do LXQT oficial. Então, a versão seguinte incorporou o LXQT. E aí, desde então, cara. Então, tu atuou hoje como... Posso o quê? Mantenedor da porta? Porta pode falar do LXQT, é isso? É, eu faço, na verdade, alguns, né? Eu monto o XFCE, o LXQT, o LXDE e o Gnome. Caramba, cara, tudo isso aí. É, aí tem um australiano, que hoje em dia só tem dois desenvolvedores, né? Só eu e esse australiano, na verdade. O resto da galera é mais pra... Bom, tem um cara que monta o Kernel, que é um japonês, e tem os outros caras que ficam testando, né? E o australiano é o cara que faz um trabalho pesado, porque ele monta os módulos de core lá, os módulos críticos, né? Caramba. O Portas, ele é dividido em módulos, né? O primeiro módulo que carrega é o Kernel, o segundo módulo é o core, depois é o Shorg, e depois vem os desktop environments, né? Se você quiser. Então, eu também contribuo corrigindo o script da parte do core e do Shorg. Enfim, é... O cara, o australiano, ele não é um programador, né? Ele... Ele compila e tal, mas ele não tem background programador. Então, acaba que as coisas de programação caem na minha mão mais, porque... Pô, mas que massa, cara. Que massa. E tu falou do Gnome ali, que tu mantém também... Como que é, cara? Porque o Gnome, ele foi removido no Slackware em 2006, 2005, 2006, e hoje ele tem uma alta dependência de se estender, por exemplo, né? É tranquilo essa parte? Demora pra... Pra... Cara, então... Um GitHub chamado GFS, que é Gnome from scratch, se não me engano, não. Eu acho que... Não tenho certeza se é isso. Que é pra Slackware. E... E esse cara, que porra, ele montou todos os scripts pra buildar pro Slackware, cara. Já tava lá tudo bonitinho, só que tava abandonado. Era pra versão 40. E aí eu fui tentar enxugar, porque esse troço, ele montava um... Baixava tudo do Gnome, né? Assim, um mundo, um universo. Eu dava 400 MB todos os módulos compactados. Nossa senhora. Era um negócio surreal. Então foi um trabalho, cara, que eu fiquei debruçado aí uns bons dois meses. É recente isso. Foi tipo ano passado que entrou o Gnome no... Que eu comecei a fazer o desenvolvimento do Gnome. E aí eu consegui enxugar e o módulo do Gnome ficou... Hoje em dia ele tem 27 MB, cara. Alguma coisa por aí. 23, 27 MB. Menos de 30 MB. Boa. Foi assim... É quase um milagre, sabe? É o que a gente fez. Praticamente um milagre. E conseguir ainda tirar ou se estender fora, né? Não tem se estender, exatamente. Eu arranquei também o WebKit, porque o WebKit, ele é uma dependência do online accounts, que é uma das funcionalidades lá que quase ninguém usa. Acho meio questionável isso. Metade do módulo estava por conta do WebKit. Então eu fui lá, peguei o source code e tirei essa funcionalidade do online accounts. e aí eu consegui me livrar da dependência do WebKit. E aí ficou mais um enxutozinho o módulo. Cara, o módulo ficou... Eu não sou muito fã de Gnome, para ser sincero. Acho um sistema pesado. Mas eu fiz o meu melhor, cara. Ficou um negócio bem feito. Dentro do possível, ficou bem... É, o Porteus lá, eu não cheguei a testar ainda o Gnome, mas a gente vai testar aí para dar uma olhada no canal. Eu acho que eu nunca trouxe o Porteus para o canal. Eu fiz tanta review e acabei trazendo o próprio, né? Porteus que é top para caramba. Pô, mas legal, cara. E quanto tempo você tem compilado do fonte, né? Obviamente. Sim, sim. Aí, quanto demora na tua máquina... O Gnome? É, o Gnome, qual é a tua máquina, a tua configuração também, que é legal saber. Cara, a minha configuração até há pouco tempo, você não vai nem acreditar, mas é um Pentium Dual Core, cara. É uma máquina, assim, super simples. E aí, eu fiz um upgrade recentemente para um i3, que também não é, assim, grande coisa, mas já é um quad-core com quatro threads, então já é bem mais espertinho. Melhor, né? Cara, o Gnome não demora tanto, não, por incrível que pareça, porque como eu enxuguei, eu consegui remover muita coisa, dependência inútil, sabe? Então, eu confesso que eu não lembro, mas é tipo, menos de 20 minutos, cara, não demora muito tempo, não. É de boa. Agora, o WebKit, cara, para você buildar o WebKit, só o WebKit demorava algumas horas, eu não vou saber precisar, no meu Pentium. Era um negócio surreal, eu tinha que, eu normalmente ia dormir, eu deixava buildando e ia dormir, porque demora muito. E o XFCE, cara, ele builda em cinco minutos. É, o XFCE, ela é uma anomalia, né, cara? Eu gosto bastante do XFCE. Você gosta? Gosto, gosto bastante. Eu usava, inclusive, hoje eu uso um Windows Manager, eu uso o i3 hoje, mas eu gostava bastante de usar assim, sabe? O XFCE. Eu uso ainda assim, de vez em quando, quando dá uma vontade de dar uns cliques. Dá vontade de dar uns cliques, eu acho. O que você gosta no XFCE? Oi? O que você gosta no XFCE? Cara, da leveza, da versatilidade que ele dá, da customização, quando eu gostava de customizar bastante, né? Não sei, cara, o XFCE, eu parei no Windows, no Windows XP. Quando eu comecei a usar Linux 2005, eu parei no XP. Então, é meio que familiarizado, não é que eu ainda estou familiarizado com o Windows, mas, não sei, é customizável, cara. Eu acho que é um ambiente que acertaram bastante e roda tanto numa máquina pica, quanto numa máquina mais simplória, assim, né? Consome pouca RAM também. É, eu concordo totalmente. Ele é bem versátil, cara. Eu acho que eles conseguiram um balanço bacana entre ser leve e ser customizável, mas também não é igual o KDE, que, pô, você customiza tudo, né? É um negócio assim, você fica até meio perdido, de tanto menu, tanta opção. Acho que o XFCE é uma coisa um pouco mais, pegar um pouco mais leve. É, e o legal do KDE também, né? Falando do KDE, ele, o bacana dele é que não tem um padrão, né? De tão customizável que é, dá pra fazer, sei lá, infinitos números de customização, assim, eu acho bem, bem da hora. E o KDE, não é tu que mantém, é outra, é outra. É o australiano que mantém, mas como já tá disponibilizado no Slackway, então é mais fácil pra gente, né? A única coisa que a gente fez foi enxugar lá os módulos que a gente achava que não precisava, a gente até conseguiu reduzir bem, cara, a gente caiu mais da metade, assim. Ah, imagino. E tu tem algum script pra gerar esses, deve ter criado, Algum script pra gerar esses. Ah, sim, claro. É, não, tem algumas coisas manuais que às vezes eu faço, assim, por exemplo, quando sai uma versão nova de algum desktop environment, normalmente eu compilo, buildo tudo, tal, monto o módulo, e aí eu comparo com o módulo antigo manualmente pra ver o que ficou maior, se tem alguma coisa que eu posso remover que foi adicionada, entendeu, recentemente. Então, eu sempre faço essa verificação no final pra garantir que tá o mais enxuto possível. Que esse é um dos princípios do Portos, né, de ser uma distribuição minimalista, de ser uma distribuição leve e tal, focar no performance. E ele tem em torno do quê? 350 mega, mais ou menos, né? Mais ou menos, depende um pouco do desktop environment que você escolhe, ele tem uma ISO pra cada desktop environment, mas na verdade, assim, como ele é modular, você pode baixar, digamos, a ISO do XSCE e depois pegar o módulo do KDE e colocar lá e usar de boa. Acho que essa aqui é uma das grandes sacadas do Porto, é que ele é todo modular, uma das poucas distribuições que você consegue testar um desktop environment diferente sem contaminar o sistema, né? E ele é muito famoso por rodar em modo live, né? Mas, obviamente, tem um instalador próprio dele lá, né? É o que ele chama, mas normalmente a gente roda live. Eu rodo live na minha máquina, cara. Eu acho que é interessante, é muito mais rápido, fica da RAM, né? E eu gosto dessa coisa do Porto dele ser sempre fresh, né? Sempre que você botar a máquina, o sistema está como se fosse novo. Tirando os arquivos que eu escolho lá que ele vai restaurar, né? Aquele... Configuração, as abas do meu brauto, algumas coisas que eu escolho lá para ele guardar, mas o resto todo o sistema é sempre zero. Eu acho isso muito legal. Uma das coisas que me incomodava no Windows é que com o tempo o Windows vai ficando velho, né? Você tem que reinstalar depois de um tempo, né? E essa coisa mal ou bem atinge o Linux de alguma maneira, né? As distribuições comuns, né? E o Porto não, porque ele tem esse esquema, né? De ser sempre fresh, né? Como se chama. É, isso é verdade. E o mais bacana, sim, também que eu acho, cara, é que ao longo do tempo aí do desenvolvimento, surgiu muita ferramenta bacana, né? Um próprio instalador lá que eu já dei uma olhada, é próprio, tem vários aplicativos aí, né? Eles tendem... A gente fez, há uns dois anos atrás, um aplicativo para baixar o browser. Por que a gente chegou à conclusão seguinte? Quando a gente, a distribuição escolhe o browser, é uma coisa meio assim, não diria impositiva, mas é meio que você está chutando o que o usuário quer, né? Vamos supor que você bota o Firefox, mas o cara quer usar o Chromium, quer usar o Opera, enfim. Então, a gente chegou à conclusão, até porque é uma distribuição minimalista, não colocar nenhum browser, e aí a gente tem esse aplicativozinho nosso, pequenininho, que é relativamente simples de usar, você escolhe o browser por dentro dele, ele baixa e pronto. O browser que você quiser, então, é... Essa ferramenta chama Browser Tube, Porteus Browser Tube. É, isso, exatamente. É, eu vi lá, tem várias opções, né? Tem várias opções, né? E para sempre sendo atualizado o banco de dados com as versões dos browsers mais recentes. Então, é... Você consegue não só baixar, como atualizar também. É, bem bacana essa ferramenta, eu dei uma olhada. E também aquele poliglota, né? Poli... Acho que é isso. Que é um translate lá também. É, esse daí, confesso, cara, é que eu não uso muito esse aplicativo. Isso aí é herança da época do Broken Man. Broken Man é o cara lá que era o... Faz a manutenção desde o começo, né? Eu nunca mexi nesse... É, nem tudo a gente acaba usando. É, não. Tem coisas, cara. Eu escrevi recentemente um artigo sobre o Porteus, né? Finalmente, publiquei um review sobre o Porteus. E eu confesso que eu aprendi algumas coisas, porque você fica meio viciado em como você usa, né? O sistema, e você não faz tudo que o sistema pode fazer, né? Então, para poder escrever sobre o Porteus, eu acabei aprendendo algumas coisas. Foi uma coisa meio irônica, assim, mas acontece, né? É, vai aprendendo conforme vai surgindo ali. Tu começou quando desenvolver em dois mil e... Dezesseis. Dezesseis. Ah, já tem seis anos aí de strato. Já tem bastante macete aí, né? Já tem bastante macete, né? Bacana. E, cara, por ser brasileiro, né? Tu tem alguma dificuldade na parte do desenvolvimento com a galera, que provavelmente tudo gringa, ou é tranquilo, assim? Nessa parte. É engraçado que esse cara, o Broken Man, né? O... Quase que o pai do Porteus, ele é um australiano que morou a vida dele toda na Nova Zelândia e se mudou para o Brasil. Ah, é? Ah, inverteu. Inverteu, exatamente. Ele estava chegando no Brasil quando eu estava indo para a Nova Zelândia. E... Não, eu nunca tive problema, não, cara. De boa, assim. Não é um tipo de trabalho que você precisa estar em tempo real se comunicando com as pessoas, né? E como é uma coisa voluntária, não tem pressão e tal, então, é tranquilo, assim. Não tem muito estresse, não. Cara, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer também é... Que ferramenta vocês usam para se comunicar entre os devs e tal? Um RC, talvez? Um fórum? O que vocês mais usam? A gente usa muito o Telegram, cara. Telegram. É. Tinha o Telegram, tem o Telegram e tinha também o... Bom, o próprio fórum, né? A gente usa bastante. A parte de... Tem uma parte lá VIP, né? Que é fechada para o usuário normal, só para os desenvolvedores. E tem o GitHub do... Não é GitHub, na verdade. É o Bitbucket, não. É o Git do... Então, rola comunicação para esses três meses aí, basicamente. Entendi. Então... Bacana essa parte. É... E na parte do desenvolvimento, cara? Eu ia perguntar também. Qual que foi... Se ela deve ter tido algum perrengue, alguma coisa que tu demorou tempo para compilar, para fazer? O que foi aí? O maior perrengue que tu passou aí, cara? Cara, o maior perrengue foi o Gnome. O Gnome realmente foi complicado, cara. Eu quase existi. Porque... A única maneira que eu consegui fazer ele funcionar no início era com aquele monte de módulo que dava dando uns 400 MB. Eu falei, pô, é inaceitável um módulo de 400 MB no Porto. Só o Porto ocupa 350, ele todo, né? Com desktop e vários. Imagina adicionar mais 400 MB. E eu estava muito frustrado com aquilo. E aí eu dei um tempo. Fiquei, sei lá, uns dois, três dias matutando. E aí um dia eu falei, não, cara, eu vou conseguir. E aí eu fui, me debrucei de novo e fiquei ali dias e dias. E eu fui conseguir. Deu aquele clique, sabe? Sim. E aí eu fui conseguindo ir eliminando o pacote atrás do pacote. Aí embalou e foi e eu consegui. Mas, cara, foram algumas semanas em cima. E aquela coisa, você monta o módulo, ele está funcionando, você está relativamente satisfeito, ele já está pequenininho, mas você sabe que ainda tem mais coisa para fazer. Você vai lá, dá aquela... Pô, agora o menu de contexto aqui é botar um... Abrir como root, a botar um atalho para abrir o terminal, sabe? Fazer esses tweaks, né? Porque o Portas também tem isso. A gente tenta fornecer uma experiência inicial interessante para o usuário. Em vez de ser vanilla, 100% vanilla, aquele default, né? A gente tenta configurar de maneira que fique legal, assim, para o usuário. Ah, legal. Vocês dão uma modificada no pacote, né? Sim, sim. É nas configurações. A gente tenta fazer uma coisa mais... harmoniosa, assim, né? É porque é tudo também muito subjetivo, né? Mas eu acho que, assim, o XFCA, por exemplo, que é o desktop environment que eu uso, eu considero os defaults dele meio... Não sei, não curto muito. A primeira vez que eu usei... Arroz e feijão, né? Perdão? Meio arroz com feijão, assim, meio... É! Tem umas configurações, assim, tipo, ele mostra o tamanho dos arquivos no Tonar, por exemplo, no File Manager, ele mostra com aquele valor que não é o valor que a gente está acostumado do Windows, né? É um valor que é KB, MB, GB, né? Em vez de ser KIB, MB, está ligado, né? GB. Então, tem uma diferença de como você apresenta o tamanho dos arquivos. Então, tem uns defaults, assim, no XFCE e em vários outros desktop environment que são, assim, meio questionáveis. A gente gosta de botar a barra, por exemplo, de tarefas em cima. Gosta de colocar o modo dark também por default. Então, tem muito tweakzinho. A gente tem que adicionar um número de contexto às coisas específicas do porto, por exemplo, para criar módulo, extrair módulo. A gente gosta que todo File Manager tenha uma opção de abrir como root, tenha como abrir o terminal por ali. Então, tem um trabalho ali. de não se satisfazer com os defaults, entendeu? E melhorando as coisas. Ô, Rafa, e no caso, assim, para conversão para módulo, né? Vocês fazem a compilação bonitinho do software e provavelmente vocês fazem o que é um fake root, mexem no software lá e depois geram o módulo, no caso. Essa documentação do Porteus para quem, sei lá, deseja, talvez, ajudar no desenvolvimento ou alguma coisa assim, ela é tranquila ou é meio complexo, assim, entender para criar um módulo, no caso? Cara, para criar um módulo de desktop environment, tem umas coisinhas, assim, bem específicas. Não é uma coisa tão simples, assim. Uma vez que você sabe, não é complicado. Mas você tem que ter, digamos, um arquivinho ali de guia, entendeu? Para te ajudar. Porque é muita coisinha específica, assim. Tem que editar aquele arquivo, botar ali um comandinho, tem que lembrar de copiar os scripts do Porteus para uma pasta, apt, sabe? Tem uma coisa ali inicial, o feijão com arrozinho ali do Porteus, que se você não soubesse, não vai conseguir. Entendi. Mas é de boa, assim. Você lê ali um tutorial de, sei lá, dois minutos de leitura, você consegue, não vai ficar. Massa. E nesses seis anos aí que você está desenvolvendo, mudou muito a documentação? A como fazer-se a par do módulo? Ou sempre se manteve, tipo, o Slack? Mesma coisa. O que a gente mudou recentemente foi o Login Manager. A gente mudou para o LXDM, né? Que é o Login Manager do LXDE. A gente usava um chamado Slim, mas depois que o Slackware mudou lá a maneira de gerenciar esses Login, a gente não conseguiu fazer ele funcionar mais. A gente acabou partindo para o LXDM. Foi uma coisa que mudou, assim. O resto é a mesma coisa. Uma documentação meio que... O Slackware é engraçado. Você pega a documentação de 15 anos atrás e funciona. Pois é. Não, eu gosto disso, de certa forma. Eu curto coisas que não mudam muito. Sabe? Exatamente. Gosto de uma coisa que é mais sólida, assim, mas é inacreditável, cara. E o Portis, ele provavelmente mantém igual, né? Você tem a documentação, não fica mudando muito. E ela também é baseada nessa parte. Na base mais sólida, stable do Slack ou no Current, no caso? Qual é a base do Porteus? Normalmente, a gente tenta fazer o seguinte. É meio complicado, porque, como eu te falei, né? A galera não é desenvolvedora, assim, de programar mesmo, né? A maior parte da galera. Então, eles não têm muita experiência com isso. O que estava rolando, assim, a versão final do Porto, a versão, digamos, 3.2, a versão 4, a versão release mesmo, era baseada no stable, né? Do Slackware. Mas as versões intermediárias, que a gente chamava de release candidate, né? RC1, RC2, a gente usava o Current. Então, quando saiu o Slackware 15, foi aí que a gente determinou que a gente ia lançar o Porto 5 final. Porque a gente estava lançando o Porto 5 RC1, RC2, RC3, e aí saiu a versão 15 do Slackware, e a gente falou, bom, beleza. Vamos congelar agora no Slackware 15, vamos corrigir os bugs críticos e vamos lançar. Aí foi o que a gente fez. Nossa, nossa. E, no caso, demorou muito para sair o Slackware 15, né? Demorou, caramba, acho que seis anos, cara. E quando lançou, certo? Foi uma euforia para todo mundo aí, né? Sim, sim. Bastante tempo para lançar. Normalmente vão poder lançar o Porto. Pô, imagina. E deu muito trampo, assim, nesse trabalho, nesse rolê, porque eu vi que o Slackware lançou e depois, pô, demorou bastante tempo para os mirrors atualizarem. Eu acho que as distribuições que são baseadas no Slackware, provavelmente também demorou, né? Como que foi o rolê com vocês? Demorou bastante? Ou, tipo, já tinham engatilhado alguma coisa? Não foi um grande mistério, porque como a gente estava usando o Cunt, quando saiu o 15 não tinha grande diferença para o Cunt, né? Era basicamente a versão mais atual ali do Cunt virou a 15, né? Então, assim, a gente já estava ligado no que estava rolando. Não foi uma grande surpresa. E a gente não estava desesperado para lançar a versão no dia seguinte. Então, essa demora aí de atualizar os mirrors e tal não interferiu, não. Eu confesso que eu não lembro quantos meses demorou entre o lançamento do Slackware 15 e o Porto 5. Teve um hiato aí, John. Alguns poucos meses, dois meses, três meses. Ah, demorou. Teve um tempo. É, até... Também não precisa ter esse embalo, né? Demorou, tipo, seis anos. Pois é. Fazer uma coisa assim por fazer e, ah, vamos jogar para a galera, não... O Porto é massa porque ele também segue a filosofia do Slackware, né? De vamos lançar quando está pronto, né? Exatamente. Não tem essa pressão, não. Não é tipo o Gnome que lança a cada seis meses e não importa o resultado do... Tem muita distribuição que pega e gosta, assim, a cada um ano, dois anos. Claro, se estiver pronto, beleza, mas... Não há essa necessidade, né? Estando atualizado ali, tudo certinho, já era, né? Essa área de software, ela anda sofrendo muito com isso, né? Essa coisa de... A galera se obrigar a ficar atualizando tudo o tempo inteiro, num ritmo frenético, né? Eu acho que a gente perde muito com isso. A qualidade caiu muito, assim, na minha visão do software, de uns anos para cá, por causa dessa política, assim. É, é metido muito a pressão, né, galera? Pega e fala, não, vamos ter que atualizar e é desenvolvedora, tem equipe menor, né? Portes, eu acho que tem ter uma equipe mais ou menos de... Qual o tamanho aí? De pessoas, assim? Cara, hoje em dia, contando os testadores, bom, são dois desenvolvedores e uns... Diria uns quatro, cinco testadores e o cara que faz o kernel. É muito pouca gente, cara. Pouca gente. É bem pequeno mesmo. É, aí não dá para meter pressão mesmo na parte do desenvolvimento, né? O cara tem que desacelerar, fazer com calma e... Não dá para acelerar as coisas, não. E, cara, já que a gente entrou nessa parte, tem alguma dica aí para quem quer ajudar a desenvolver, alguma coisa assim, cara, para o Portas? Para iniciar, assim, alguma dica? Pô, aparece lá no fórum, troca uma ideia que, pô, a gente ajuda e, dependendo, coloca para dentro lá do time. Não sei qual... Depende do histórico da pessoa, né? Do que ela tem a oferecer. Se ela quer partir para a parte de script, se ela... Por exemplo, uma das coisas que tem que melhorar no Portas, que eu confesso que está longe, está bom, são os programas que a gente mesmo fez, né, do Portas, assim. Eu acho que é meio cru ainda, não dá para dizer que está elegante, está super funcional. É uma coisa mais básica, assim, né? Eu gostaria de melhorar, mas a gente não tem gente para fazer. Então, essa é uma coisa que seria bacana. É, mão de obra é complexo, né, cara? Muita distribuição, né, Rafa? Pega, acaba... Pecando nessa parte. Muita distribuição boa acaba caindo justamente por não ter mão de obra, né, cara? Engraçado, né? Sim, sim. É muito pulverizado, né, a questão do Linux. Muita distribuição, muita gente para todos os lados, né? Fica um negócio meio... Sim. Meio doido. O pessoal... Não sei como que é aí, né, cara? Se puder até falar, mas o brasileiro, tu que é brasileiro, sabe? Tu morou no Rio, tu falou, né? Tu era do Rio, Rio de Janeiro. O brasileiro, cara, é muito de... Infelizmente, de criticar, né? Assim, está desenvolvendo um software, muito brasileiro mete o pau e acaba não ajudando. E isso que muita distribuição cai, muito projeto legal, né? Como que é aí, cara, nessa parte aí da... de onde tu mora aí? Na Nova Zelândia? Cara, a Nova Zelândia é quase o oposto, assim. Aqui, se você criticar as coisas, o pessoal fica meio incomodado, assim. Eles ficam meio ofendidos. É uma das características da Nova Zelândia que me incomoda, porque, tudo bem, o que você falou, o brasileiro às vezes exagera, né? Mas aqui exagera para o lado oposto, entendeu? Você não pode comentar praticamente nada que não seja um elogio, senão o pessoal já fica assim, ih, caramba, vem o cara ali. É legal saber de cultura, né? Diferente. Mas isso é bom do... Eu gosto bastante disso do Brasil, mas tem um lado ruim porque acaba desanimando, né? Teve tanto projeto bom aí, caiu tipo Curumim, entre várias outras, né? Justamente por um brasileiro... Curumim, eu lembro de eu ter testado Curumim algumas vezes. Era do... Como é que era o nome do cara? Carlos Morimoto. Morimoto, isso mesmo. Até hoje eu entro no hardware.com.br, cara, que era o... Top. O guia do hardware, daí virou hardware.com.br. É um bom site de notícias, inclusive, eu recomendo. É, bem legal ainda. Cara, o Curumim, eu lembro que ele... Ele falou que tinha terminado de existir do Curumim porque a ideia dele era trazer o Linux para as massas, né? Não existia Ubuntu na época. Então, assim, quando o Ubuntu chegou e foi aquele grande boom na comunidade de Linux, ele chegou à conclusão que, porra, o Curumim não tinha gente suficiente para dar conta para ser tão bom quanto o Ubuntu. E aí ele desistiu, né? Essa realmente era boa, assim, tipo... Ah, era um modo único dele, né? Tipo o Porteus, cara. É uma distribuição que... Única, cara. Sabe? Não vejo nada diferente. Tipo assim, tem um modo que eu acho do Porteus da hora, que é o Kiosk, né? O Kiosk, já entrando nesse assunto, ele é para rodar em máquinas mais... Putz, esqueceu. Agora esqueci o nome. Mas é Kiosk, né? Kiosk a gente chama aqui. Sim. É, quem faz essa parte daí é um outro cara, inclusive. É um cara que nem participa do desenvolvimento do Porteus. Ele simplesmente pega a versão atual que foi lançada do Porteus e catuca lá do jeito dele para transformar no Kiosk. E a gente nem fica sabendo o que ele faz, para onde que estão essas rios. Eu confesso que eu nem sei, cara. Porque é um projeto meio paralelo, assim. É legal saber porque tem para download lá quando a gente olha, tem um Porteus e tem um modo Kiosk, né? Então é até interessante. Eu não sabia disso. Legal, legal de saber do time aí como que funciona. Então ele funciona em paralelo, no caso. É, paralelo. Realmente, eu sou totalmente alheio ao que esse cara anda fazendo em relação ao Kiosk. É outro projeto mesmo. É assim, é como se fosse uma distribuição baseada no Porteus, entendeu o Kiosk? É, ele deve enxugar bastante coisa, né? Para rodar em máquina mais. Bem que o Porteus também é top, mas... E, cara, quais os pontos positivos que você gosta do Porteus? Porteus? Eu vou chamar Porteus para a Brazuca, pô. É, Porteus tem uma coisa mais que remete aos deuses, assim, né? gregos, né? Eu acho interessante o nosso Porteus. Cara, eu gosto muito do fato de ele ser pequeno. Eu gosto de coisa minimalista. Eu sou uma pessoa minimalista. Eu sou uma pessoa simples. Então eu gosto de coisas pequenas, simples, rápidas. Isso é uma coisa que me fascinou no Porteus. Enquanto, pô, uma distribuição como o Ubuntu ocupa 3.4 giga, 3.5 giga, o Porteus ocupa 350 mega. Tendo software moderno. Não é essa distribuição minimalista que é tudo antigo, limitado. Você tem as versões atuais do K10, as versões atuais do XFCE. Tudo moderno. Kern é moderno, roda em máquina moderna, mas é minimalista. Isso eu acho incrível. Eu gosto do fato de que ele está sempre rodando em live. Bom, se você quiser, né? Então ele é muito rápido, ele está na memória RAM. É um negócio... Eu sempre falo isso, cara. Se você usa o Porteus por uma semana e depois você volta para um sistema normal, é complicado, cara. Porque você fica acostumado que é tudo muito instantâneo, tudo muito ágil. Eu trabalho com Windows, infelizmente, né? E é terrível, cara. Quando eu vou para o trabalho, eu lamento profundamente que eu tenho que trabalhar com Windows, porque a performance é completamente... O ganha-pão não dá para discutir, né? O que usa para a ferramenta para ganhar pão, não... É assim mesmo que funciona a vida. Não tem como fugir. Tanto que eu já trabalhei também, pô, os Linux são muitos temas, já trabalhei e tive que trabalhar com Windows, entendeu? Então, acontece. Acontece, mas... Acontece, é. Então, esses são os pontos... Tem mais algum ponto positivo que tu... Ah, tem vários, cara. A gente não usa se estender, né? Que é uma herança do Slackware, né? Não tem se estender. A gente... Eu confesso que sou meio cabreiro com se estender. É um negócio... Ah, tá melhor. É polêmico. É polêmico. Polêmico. Galera, eu queria até saber a sua opinião. O que você pensa do se estender? Cara, eu... Não curto também muito se estender. Primeiro, por ele pegar coisa que não é para ele fazer como o Init, né? E segundo, por ele... Eu acho, assim... Ele é pesado na questão de subir serviços, sabe? Tu pega um Slackware com... Tipo eu. Com o I3WM, eu consigo subir no Slackware com 90 MB. Aí tu pega em outra servição que o sistema dele vai subir sempre com mais. Ele sobe com mais serviços e tal, né? Sem falar de log binário, por exemplo. Ele vai contra a filosofia do Unix. Eu não curto muito essas paradas, sabe? Então, eu sou contra, só que eu acabo usando, né? Tipo, eu tenho um servidor, eu tenho servidores que eu uso com Debian, que eu gosto bastante, mas acabo usando se estender, né? Sou contra, mas... É isso, né? Não tem para onde correr muito. É, está todo mundo aderindo, né? O Slackware é um dos últimos... dos moicanos aí, como o pessoal diz. É, complicado. Você acha que um dia o Slackware vai ceder? Cara, eu acho que não. O Slackware, ele tem um... um init system próprio, né? Que é estilo BSD e tal, então vai acabar que... Eu acho que não vai ceder, não, cara. Vai ser difícil ceder, na verdade. Só que tem um problema, Rafa, que vai atingir tudo. Vai atingir Porteus, vai atingir todo mundo. É que as ferramentas dos softwares cada vez vai vir mais com dependência de se estender. Entendeu? Sim. Então, vindo com dependência de se estender, vai acabar que... os caras vão ter que aderir. Entendeu? Não vai ter como... Vai ter que fazer alguma coisa aí. Claro, dá para fazer uns hacks e tal para tirar o sistema de fora, mas uma hora vai ter que talvez ceder para alguma... Bom, o pessoal tirou o sistema de se estender do Gnome. Depois disso, eu não duvido mais de nada, cara. Acho que tudo é possível nesse mundo de Linux. É, tudo é... Se tem código aberto, cara. Se tem código aberto, dá para dar um jeito. Mas eu entendi o que você falou. Vai ficar cada vez mais difícil, realmente. Vai ter muito aplicativo. para a galera conseguir tirar tudo do Debian, o Devuan, por exemplo. Tirar o... Devuan, tu deve conhecer, né? Já ouvi falar. É base Debian e eles foram uma das primeiras distribuições. Tirar ou se estender do Debian foi a primeira, na verdade, e criar uma distribuição própria sem se estender como alternativa. Só que é complexo. Tem que bloquear muita coisa lá do repositório, etc. Então, o desenvolvimento é meio... Meio complexo. Mas, a galera curte, sabe? O Porteus também é outra distribuição que tu não tem, né? Base Slackor. Inclusive, eles usam... Não mexem muito nesse core do Slackor, né? O Porteus, né? Acho que eles meio que... deixa o... A parte de boot, né? É. É, não. A gente tem uma série de scripts ali que fazem o carregamento dos módulos durante o boot e tal, né? Tem umas coisas próprias do Porteus, mas tem muita coisa do Slackor, né? Essa parte mais do core ali, né? Uhum. Ah, isso aí é bacana. Porque o Slackor tem uma... Apesar que o init que ele tem, né? Que é encher o script demora pra subir mais, só que com o SSD, por exemplo, eu consegui bootar em 13 segundos. De 50 pra 13. O Porteus aí demora pra bootar, cara? Na tua máquina? Cara, na minha máquina demora uns 12, 11 ou 12 segundos pra bootar. No SSD. Ah, tem SSD também. É. Mas isso no no XFCE, LXQT, os mais leves, né? O KDE é o que demora mais, demora uns 16 segundos. Pô, isso que é enxugado, hein, cara? Cara, eu vou realmente fazer uma review com as interfaces do Porteus. Como eu falei, eu nunca cheguei a fazer e tal, então é bem complexa essa parte, cara. É... O bacana do Porteus é que você consegue testar o sistema na máquina real, né? Sem interferir na sua e testar ele pra valer, né? Porque se você testa o Ubuntu em modo live, não é exatamente como o Ubuntu é em modo live, né? É uma coisa assim, tem umas limitações. Mas o Porteus, como ele é realmente live, então quando você testa ele num pendrive e tal, ele é o que ele é, né? É muito fácil, assim, não tem muito mistério, não mexe com seus arquivos pessoais, ele não vai catucar a partição, nada, né? É bem simples. Inclusive, tem uma coisa muito legal no Porteus que você consegue copiar ele pra um pendrive e sem precisar formatar. Vamos supor, você tem seus arquivos ali pessoais no seu pendrive, você coloca a parte do Porteus, tem um programinha lá que vem nele que você torna o pendrive bootável e ele não apaga nada. Então, assim, funciona junto com seus arquivos pessoais. Eu acho isso muito legal. Pô, que bacana. Facilita também o sketch. Facilita bastante. Legal que tu pode levar como um sistema de bolsa, né? Pode levar pra tudo. Exatamente, você plug em qualquer máquina. Essa é uma outra vantagem do Porteus. Você configura o seu sistema inteiro com a posição da barra de tarefas, as cores e tal, enfim, mostrar arquivo oculto ou não. Todas as configurações pessoais que você quiser, você configura e aí depois você pega esse pendrive, plug em qualquer máquina e vai estar lá do jeito que você configurou funcionando. Eu acho isso incrível também, não tem esse processo de instalação, que fica detectando hardware, não tem nada disso. A gente vai lá e funciona. É bacana. Eu que viajo, assim, com frequência, não sendo de avião, aquele medo de avião, mas eu viajo com frequência, sempre na casa das pessoas, agora que eu tenho um netbook, mas antes eu não tinha. Então, a máquina das pessoas, porra, 90% era Windows, o Windows eu não sei mexer mais, cara. Se eu dizer que eu sei mexer com o Windows, é mentira. Então, eu acabo levando pendrive de bolsa e eu uso o Tails hoje em dia, mas o Porteus fica como uma dica para mim mesmo, claro, e acabo plugando para usar. Porque usar o Windows, eu não sei mexer, cara. Você abriu o browser, alguma coisinha do CMD lá, mas pouca coisa. Pô, cara, eu te falar, o Windows está ficando difícil de mexer, cara. Eu trabalho com o Windows 10, tem um monte de redundância, tem coisa que tem em vários lugares, tem coisa que não é fácil. Na maioria das vezes, eu google para procurar as coisas, porque procurar direto no Windows demora mais. Eu vou lá e boto o termo, como é que eu faço isso aqui no Windows? É, tem muita coisa. É complicado. A galera fala assim, ah, Linux é só, as distribuições são só abrir e terminar. Não é verdade, né? Hoje a gente tem, não é mais, é uma realidade muito distante isso aí, né? Ela... Pô, eu diria que para um uso básico, assim, de internet, abrir documento de office, ouvir música, ver vídeo, essa coisa mais básica, você não precisa abrir terminal para nada, assim. Você consegue usar o sistema de boa, sabe? Out of the box, como a gente chama, Tipo assim, colocou ele, já está assim, então, não tem muito mistério. não, o Portas, ele tem uma, começa a ficar difícil, né? O Portas tem esse lado, digamos, que não é para qualquer um, você tem que ter uma certa disposição, que para você instalar um programa novo, que não esteja disponível no servidor do Portas, dá um trabalho, né? Aí sim, você vai ter que provavelmente abrir o terminal, buildar e tal, compilar, mas se você não for esse tipo de usuário, se for um usuário mais básico, porra, muito fácil, muito fácil. É, com as ferramentas, espero que venha bastante mais ferramentas para facilitar, né? No uso aí da, do próprio Portas, etc. Isso, cara, chamando de desenvolvedor, né? É uma distribuição que se mantém ainda e é uma das poucas, né, cara? Infelizmente, Slackware tem pouca base, assim, né? As bases que tem são sólidas, mas, não tem muitas bases, assim, enfim. Eu acho que o Slackware, ele é mal compreendido, né? Bom, você tem muito mais experiência do que eu no Slackware, como é que você acha que as pessoas, de maneira geral, da comunidade Linux, enxergam o Slackware? Ultrapassado. 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 O Slackware, ele tem uma coisa que eu notei no Porteus, eu acho que no teu artigo mesmo, do Medium lá, né? Eu li também. Tu falou, é o site. Sites atualizados. Isso aí, não tem gente pra atualizar, não tem gente. o Porteus tem um layout lá, que é bem desatualizado também. E o Slackware também, cara, tu entra lá, não tem SSL, não é HTTPS lá. O site, ele é, parece desatualizado pra caramba. Então, a galera do 14.2, quando a gente tava, né? E pra lançar a 15, cara, a galera falou, não, tá parado. Tanto que um monte de gente fez vídeo, artigo, falando que o Slackware tinha morrido, então. Enquanto no Current tava todo vapor, tu mesmo sabe aí pelo Porteusa. Tava todo vapor, todo dia da atualização, etc. Só que eu acho que é isso, cara, não pega na famosa boca da galera, porque é desatualizado, principalmente o site, que é a porta de entrada. e a galera acha que o Slackware é velho, que não roda nada, etc. Mas é... E a própria cara do instalador do Slackware é uma cara de uma coisa antiga, né? Temos que admitir que... É bem medieval, né? Eu curto, cara, né? Por... Mas tem muita gente que acha bem medieval, assim, né? Sem dialogue, etc. Mas é até legal, porque o instalador é tudo feito pelo Patrick, né, cara? Tudo em shellzinho, shell script, que a galera pode digitar, etc. Isso eu acho bacana, assim. É fácil. Cara, eu me pergunto, esse cara, eu confesso que eu não sei, ele ganha dinheiro com isso? É a vida dele, o ganha pão dele, o Slack, ou é, tipo, no tempo livre? Hoje ele ganha, cara. Ele tinha uma loja lá, né? Uma lojinha. Bem na época que tu começou ali, mais ou menos, eu acho que... Mas foi nessa época, em 2016, a loja foi roubada. Passaram a perna nele, tá ligado? Pegaram o dinheiro, passaram a perna no pé, porque ele não estava recebendo, aí depois ele abriu uma vaquinha, um Patreon da vida, e hoje ele ganha os seus... Pelo que eu vi lá, está 3, 4 mil dólares, cara. Fora a galera que doa, assim, que a gente não vê, né? Mas tem apoiadores lá, ele ganha uns 3, 4 mil dólares, fora os apoiadores, assim. Hoje a vida dele é... É que ele até falou, né, cara? Pô, galera, se puder me ajudar, né, para continuar desenvolvendo Slack, porque eu não quero trabalhar aqui na fábrica de batata, aqui da cidade, tá ligado? Pô, o cara é cientista da computação, dele, onde ele mora, eu acho que é a Minnesota, lá, não tem muita... parte da tecnologia, talvez não sei como que é, né, não sei se eu vou estar falando merda aqui, mas ele falou que lá é meio, na cidade onde ele mora, é meio parado, então ele não queria partir para essa área, né? E a galera hoje está ajudando ele. Isso é bacana. Ah, não dá para deixar morrer, né? A galera fala mal do Slackro, mas a gente tem tudo atualizadão no Current, etc. Não, é interessante porque é mantido por pessoas, né? Quando você olha para distribuições como o Ubuntu e tal, tem um monte de empresa por trás, né? Empresa grande, né? É fácil. Aí é muito mais fácil, né? Hoje o mundo sempre girou a torno de dinheiro, se tiver dinheiro, o negócio toca o barco, né? Sim, sim. Cara, é uma coisa também que a galera está falando, pô, Jeff, mas vamos mudar um pouquinho rapidamente isso de assunto, o Unity lá do Ubuntu, né? Era botado muito dinheiro. E hoje eles estão em base de Gnome totalmente, usando o Gnome lá personalizado, está a mesma coisa para mim, cara, que eu sim que eu acompanho, né? Então, tem essa história, será que precisava investir tanta grana? Tá ligado? É, mas aí está, tem muita grana agora no Gnome. É. O Gnome virou uma coisa muito grandiosa, né, cara? O Gnome é meio que um smartphone, né, cara? Sim, inclusive o código agora está híbrido, né? O código do Gnome roda mobile desktop, é o mesmo código, eu acho isso questionável para dizer o mínimo, assim. Mínimo. Então desktop rodando código mobile lá, fazendo um monte de if. É, os caras... Ah, vamos ver o que vai dar. Eu acho o Gnome pesado, mas hoje em dia está um pouco mais leve. Do que mantém, Eu tenho a impressão que está ficando mais pesado, cara, a versão que a gente chipou lá no, no, no porto 5 foi a versão 41, a Ufa versão 41. Foi 41.5. É aquele pesado do Gnome, mas é um pesado, tipo, digamos, sei lá, a gente já está acostumado com aquele pesado do Gnome, mas aí veio a versão 42, os caras mudaram, é, várias coisas para GTK 4, e adicionaram aquela polêmica, Libia de Aita lá, na biblioteca, para fazer temas, e aí ficou muito mais lento, assim, alguns aplicativos do Gnome estão demorando, tipo, 5, 6 vezes mais do que demoravam antes para abrir. E aí, cara, você, a versão 43 que saiu recentemente, o troço está com uma cara de celular, assim, é muito doido, você clica ali no, no canto superior à direita, né, para ver o controle de som, o controle de dispositivo e tal, é igual ao Android, igualzinho. E eu não sei, eu acho que a Microsoft nos mostrou que essa coisa de misturar o mesmo sistema, ter o mesmo sistema para mobile e desktop, não funcionou, eu confesso que eu não, não acho que isso vai para frente não, não de uma maneira razoável, não sei como é que tu vê. Ah, cara, eu não tenho nem celular, cara. É mesmo? É, não tenho, não tenho celular há 6 anos já. Uau, isso é muito interessante. Eu vou, eu vou usar celular, eu tenho que comprar um celular, porque a minha esposa está grávida, de novo, aí eu sou obrigado a comprar um celular para comunicação, assim, né, porque esses dias ela, vou fazer uma consulta, eu estava sem celular, a gente meio que, a comunicação não, não bateu muito bem, e aí eu pensei, pô, vou ter que comprar um celular, cara, aí agora eu vou comprar, eu estou vendo um celular, eu vou comprar, mas eu confesso que eu não estou muito por dentro. Um brick phone, que ele chama, aquele celular que não tem internet, não é? Não, eu vou comprar um, vou comprar um celular, sei lá, que dá para botar algum sistema livre, alguma coisa assim, Motorola aí, da vida, vamos ver, mas eu não vou comprar, eu estava pensando em comprar um celular, tipo, mais top, assim, tá ligado? Mas daí eu pensei, não, eu não vou gastar isso aí, porque não é uma coisa que eu gosto, entendeu? Eu acho que o celular, assim, mudando um pouco de assunto, mas eu acho que o celular, ele, na vida da pessoa, é complexo hoje em dia, sabe? A gente vai nos lugares, todo mundo com o celular, não tem comunicação, e eu que estou sem celular, eu vejo, assim, numa festa, por exemplo, saca? Então, hoje, eu estou pensando, mas tentar ter um limite, tentar botar um limite de volta, que eu sei como que é, porque antes eu tinha, né? Eu sei exatamente o que você está falando, porque apesar de eu ter celular, eu não tenho nenhuma rede social, então, assim, eu percebo também a diferença para as pessoas que tem, assim, rola um, como eu estou de fora, a gente está de fora, a gente vê, você está mais de fora ainda do que eu, então... É, bem complexa essa parte, cara, o pessoal é meio, fica meio avoadão, assim, não tem tanta comunicação pessoalmente, né? Exatamente, você está perdendo empatia, né? É, uma coisa que eu acho que eu gosto no Linux é isso, é o pessoal, em fora, eu uso muito IRC, Telegram, também o cabuzando, e o pessoal sempre ali conversando, e trocando uma ideia, e etc. Eu gosto dessa parte, sabe? Isso eu acho que mantém as pessoas mais unidas, assim, diferentemente de outros projetos, aí, outros sistemas, etc. Bem legal essa parte. Pô, Rafa, não seria isso, cara? Agora, que hora que é ir agora? Como é que é? Que hora que é o horário? Ah, vai dar duas horas da manhã. Duas horas, né? Que é nove horas agora, nove, nove e pouquinho. Deixar tu dormir um pouco. Tem alguma consideração final pra falar, cara? Ah, cara, eu acho que o pessoal que quiser usar o Portis, cara, eu convido pra entrar lá no fórum, o pessoal é gente boa, a comunidade é pequena, mas o pessoal realmente é bem, bem, assim, camarada, o pessoal tem a maior paciência e tal. Tem sempre alguém pra ajudar, e é aquilo que eu te falei, cara, a coisa bacana do Portis pra testar é que, assim, você não compromete o teu sistema, então, é mole, se você não gostar, tranquilo, e também você pode testar vários desktop environments diferentes, né, sem, sem grande esforço, então, também, se você não gostou do XFCS, teste de nome, teste KDE, teste Cinema, a gente tem vários, LXDL, XQT, tem até um Openbox, que é um módulozinho bem enxuto, ele só com o básico do básico do básico, pra quem é hardcore mesmo, gosta de coisa minimalista ao extremo, e é isso, se quiser contribuir, pô, aí a gente vai ficar amigo mesmo, porque estão precisando. Ah, Então é isso, pessoal, fica aí a dica pra vocês, pra todo mundo, né, se quiser contribuir com o Portis, o Alfa tá chamando aí também, desenvolvador brasileiro, tá lá, ajudando, e fica a dica aí. Alfa, muito obrigado aí, pra bate-papo aí, cara, e a gente pode fazer uma parte 2, aí se a galera pedir também, Ah, é, dá pra se debruçar sobre muita coisa ainda, porque tem muito detalhe aí, muito detalhe. Se o pessoal tiver pergunta e tal, a gente pode também fazer um... É, se quiser botar no comentário, a gente pode fazer uma parte 2, porque num bate-papo vai dar uma hora, quase, que a gente acaba se perdendo em outra conversa, e acaba não perguntando o que deve perguntar, etc. Mas a gente pode fazer uma parte 2, uma live, alguma coisa assim, pra tirar mais dúvidas e entrar mais a fundo, né? Beleza, Rafa? Muito obrigado aí, cara. Obrigado, eu agradeço, cara. Valeu, um abração. Um abraço.